Mano, eu tava nem gravando, velho. Mas aí começou uma tempestade aqui em alto mar. Olha lá, o barco inimigo afundou, velho. Ali tava sendo escoltado por dois barcos menores, né? A onda foi tão grande que afundou o barco, velho. Tá tendo uma tempestade em alto mar aqui, ó. Olha isso, cara. Olha as ondas, como é que tá. Muito louco isso aqui, cara. Ó. E pra piorar a situação ainda vou arrumar uma treta aqui ainda. Olha a onda, mano. Olha isso, velho. Olha, olha. Maluco, olha. Tô louco, cara. Mano, tempestade em alto mar, olha, mano. Tô louco, velho. Aquele cara tava sendo escoltado por dois. No aguardo do sinal, capitão. No aguardo do sinal, capitão. Pronto para lá, senhor. Puxa-os com vontade. Mano, o mar, ele é muito... Cara, ele funciona de forma randômica, tá ligado? É muito foda, mano. Eu não sei como é que é embolado esse oceano aqui, né? Mas ficou muito bem embolado, cara. Cara, vocês não viram a onda que afundou o cara, o primeiro cara. Eu falei assim, eu vou gravar, cara. Aparecer alguma parada interessante. Eu vou gravar, cara. Não tem alguma coisa que eu quero se inscrever aqui. O que eu achei interessante, tipo assim... As ondas estavam muito grandes, eu tinha abordado um cara antes E o meu navio estava no mesmo plano, né? Agora você imagina, o meu navio subiu tanto Que eu vi o cara lá de cima Eu estava lá em cima e vi ele lá embaixo E depois ao contrário, tipo assim, pelo desenho da onda, mano Pela formação da onda Mano, muito doido isso aqui, cara Moral, esse jogo aqui... Depois eu vou jogar a versão do PC, cara Que essa versão do PS3 eu achei maneiro pra caramba Imagina no PC jogando com gráfico crocante, mano Só queria mostrar pra vocês a tempestade em alto mar, galera Beleza? Forte abraço a todos aí, espero que tenham gostado Achei muito interessante, então por isso eu gravei essa parte Eu estava nem gravando, eu estava só jogando só Saqueando um pouco pra poder arrumar mais recursos Tá vendo? Arrumar mais recursos pra dar uma empada no barco Aí começou a tempestade assim O cara avisou Os tripulantes avisam É senhor, não sei o que, demônio Esqueça o nome que o cara fala Mas qualquer hora vocês vão notar Aí eu falei assim, cara Vou gravar essa parte, tá muito foda